Alô amigos do nosso canal, eu sou o Ramos da informática, o nosso canal trazendo mais uma dica para vocês de informática. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se é tudo isso que está chegando, a esse computador deitado aqui na bancada. Pessoal, esse computador aqui está com erro de BIOS, que ao entrar na iniciação do sistema dele, aparece essa mensagem aí que está em tela para vocês. Pessoal, essa tela aí, o que quer dizer? Essa tela aí está informando para vocês, por favor, entre na configuração para recuperar a configuração da BIOS. A gente vai fazer já já essa configuração da BIOS para você. Nesse computador aqui, fizemos essa manutenção, limpamos a fonte nele, mas eu já sabia que esse problema não era nessa pequena manutenção. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como resolver esse erro aqui. Vamos aqui, eu vou ligar ele, pressionar o power aqui, vou ligar ele, o cooler ele regula, o cooler. Vamos aqui mostrar para vocês. Essa aqui é uma placa mãe ASUS, está pedindo para a Dari, para a Dell. E esse erro que está acontecendo com ele, pessoal, pode acontecer com várias placas mãe, tá? É esse erro crítico aqui, que muita gente fica preso no computador, tá? Esse erro aqui está dizendo, pessoal, por favor, entre na configuração para recuperar a configuração da BIOS. Está pedindo para pressionar a F1 para você entrar na BIOS, para achar a configuração lá, onde você vai ter que fazer a mudança, tá? Para ajeitar a BIOS. Esse computador aqui, pessoal, ele é uma placa mãe ASUS, está aqui, ó, modelo P8H61M, tá? Ele tem um processador, ó, Core i5 3.0 GHz. Ó, ele tem 4 GB de memória, DDR3 é o módulo dela. Tá ok? Está mostrando normalzinho o HD e o gravador de DVD. Pessoal, já já a gente vai passar para vocês como acabar com esse erro da BIOS aí. Pessoal, antes de mais nada, peço a vocês que se inscreverem no nosso canal, na parte de baixo. Ative todas as notificações para que o YouTube possa te informar sobre os nossos vídeos, que a gente poste geralmente sobre dicas de informática. Se você não é inscrito, pessoal, se inscreva aí. A nossa meta é chegar a 10 mil inscritos, já somos uma família de quase 8 mil. Todo mundo recebendo dicas de telefone pelo celular. E você não vai ficar de fora dessa, né? Se estiver gostando dos nossos vídeos, deixe seu like, pessoal. Deixe seu like, pergunte dúvidas, deixe na parte de baixo do comentário. Então vamos embora para a pequena demonstração aqui. Pessoal, vamos pressionar aí no teclado então, a tecla F1. A tecla F1, deixa eu ver aqui o teclado aqui. Ok, pressionando a tecla F1. Você vai ser direcionado para essa placa, né? Para BIOS da tua placa. Pessoal, a gente vai ter que entrar na opção, aonde a gente tira esse erro aqui, a gente vai ter que entrar na opção de boot. Na parte de boot que ela está, esse erro da BIOS. Então nessa placa manhasas aqui, pessoal, nós vamos aplicar aqui, ó. Clicar em cima aqui do F3. E em seguida, a gente vai clicar aqui, CPU Power, aqui. Opa, aí pessoal. Nessa tela da BIOS que você vai ter que entrar. Em outras placas mãe, você... Quando entrar nessa tela do F1, você aplica um ESC. Que automaticamente vem para essa tela da BIOS. Essa BIOS aqui é um pouco mais complicada, tá? O que a gente vai fazer? A pequena configuração aqui, ó. Temos uns menus aqui, ó. De My, Advanced, o Monitor e o Boot. A gente vai clicar, selecionar essa opção de Boot. Então tá bom, ó. Seguimos a sua opção de Boot. Aqui que está a configuração, pessoal. Para tirar esse erro. Para quando você iniciar o sistema, ele ir direto para o sistema. Ele não vai pedir mais para voltar para BIOS. Essa opção aqui, ó. Temos aqui o USB suporte PS2. Netframework. Pararaboot. Num lock aqui, pessoal. Esse erro aqui, ó. Esse erro F1. Que está acontecendo na placa mãe de vocês, tá? Aqui ao lado, ó. Nota-se aqui que ela está enable. Basta somente você colocar disable. Vamos aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui, F1. Aqui ao lado está enable. A gente vai clicar nela e vamos colocar disable. Aqui, pessoal. Já está disable ela. Está vendo? No F1. Esse, então, é o erro que está acontecendo com a sua placa mãe aí. Dizendo para vocês. Por favor, entre na configuração para recuperar a configuração da BIOS. Simplesmente isso, pessoal. É só clicar aqui, ó. Na BIOS aqui que está perguntando agora. Para a gente poder salvar essas configurações. Aí, pressiona o F10 do teclado, pessoal. Vamos embora. Aqui. E está perguntando aqui. E é isso para você confirmar, tá? Se você não quiser, você bota a dor. Mas, automaticamente, você está querendo ela. Só clicar em Yes, pessoal. Então, aí, está aí, pessoal. Então, vamos ver aqui. Tira a prova dos nove aqui, ó. Que o sistema agora, ele vai abrir direto. Não vai mais para a tela da BIOS, ó. Já carregou o sistema operacional. E, automaticamente, se você não salvar dentro da BIOS, quando você desligar o computador, vai voltar nesse erro. É só você confirmar que sim, que esse erro vai ser eliminado. Que lá dentro da BIOS, onde está eu mostrando para vocês, lá tem que estar desábil aquele erro F1. Aí, carregando o sistema operacional. Ok, pessoal. Simples e fácil assim. Aprendemos aí como entrar na configuração da BIOS e recuperar totalmente ela. Um pequeno erro que resolveu para todo mundo. Forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nos comentários aí, dúvidas, sugestões. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Até amanhã. Fui, tchau.